dia de carnaval, obrigado a você, ô meu amigo, minha amiga, agora é meio dia, mas 21 tá chegando aqui na tela da RIC TV, então vem pra cá, vem comigo com a doutora Márcia, com toda a nossa, a nossa, a nossa turma, agora a gente vai falar disso aqui, ó, olha só, ó, 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 sobe o som, sobe o som, sobe o som, William. Ah, gente do céu, ó, a Curitiba tem ficado lotada nas ruas nos fins de semana, é o pré-carnaval da cidade que já começou, cheio de blocos e ensaios, todo mundo já na, naquela preparação, né, e na contagem regressiva, né doutora? Sim, tá pertinho, né? Pras noites de folia, e vai pegando fôlego, né? Aí tá pertinho, né, já tá quase aí. Vamos ouvir ele? O ritmo do afro-regue colocou todo mundo pra dançar na Praça Tiradentes. Por aqui o pré-carnaval ficou por conta do afro-pretinhosidade. O bloco criado há seis anos exalta a ancestralidade e resistência em Curitiba, e já se tornou tradição no carnaval da cidade. Nossa cultura afro aqui em Curitiba dificilmente é reconhecida, então o nosso bloco está trazendo e mostrando, não só para Curitiba, para o Brasil, para o Paraná todo, que em Curitiba existe preto sim, entendeu? E valorizando a nossa cultura aqui no sul, referente à cultura afro. As roupas, a dança e a batida forte contagiaram o público que prestigiou a apresentação e dançou junto. Maravilhoso, ainda mais pra gente que é de fora, né? A gente não é daqui de Curitiba, primeira vez curtindo os bloquinhos é fantástico. Meus amigos, a gente tá sempre vindo em bloquinho, todo fim de semana, não mais que junta férias da faculdade, então a gente tá sempre se divertindo junto. É muito bom, é a melhor época do ano pra Curitiba. Aqui no Largo da Ordem, a programação do pré-carnaval de Curitiba também foi pra lá de animada. Quem passou pelo centro histórico pôde acompanhar ensaios dos tradicionais bloquinhos de carnaval e também das escolas de samba. Por aqui os sons se misturaram e tantos blocos... Quanto a bateria da Escola Imperatriz da Liberdade colocaram o público pra dançar, o clima de carnaval tomou conta das ruas da cidade. Muito divertido, porque as galera ficam batendo bastante música. Gosta de carnaval? Gosto! Carnaval é alegria, carnaval é amizade, é família, é o que a gente gosta, tá no carnaval e curtir. Até o segundo ano que eu passei no pré-carnaval de Curitiba, é sempre gostoso, é um carnaval tranquilo, seguro, dá pra toda a família ver. Ó, e você pode conferir a programação completa do pré-carnaval de Curitiba no site, o nosso site, o rick.com.br. Você sabe que hoje eu vi uma entrevista, uma reportagem do RM Dia, com o Eduardo Escola e com a Ana Vaz, que daqui a pouco vai trazer a previsão do tempo, em que uma carnavalesca falou o seguinte, uma frase que me marcou. Ela falou assim, só diz que Curitiba não tem carnaval quem nunca foi numa avenida, quem nunca participou de uma escola de samba, quem nunca foi num pré-carnaval. E sabe que ela tem razão? Verdade. Ela tem razão, ela tem razão. Só quem não participa, quem não vai, né, quem não... Desconhecimento. É, quem não conhece, que fala que Curitiba não tem carnaval, né, doutora Marcia? Sim, que tem, e é bom, é gostoso. Já fui em vários ensaios, acho muito legal. Olha, a semana começou fresquinha, não foi? Hein? Deu aquela ali, gente...